O Sol é Tão Menino É Minha Vitamina O Sol Atrasador É Minha Adrenalina Lua Feminina De Olhar Eu Não Me Canso Quando O Fogo É Lunar O Sol Também É Manso Satélite Da Terra Clariria Em Mim Descanse Ninguém Vem Fazer Guerra É Lua, É Sol, Romance Lua e Sol Sol e Lua Lua e Sol Meu e Tua Lua e Sol Bem Querer Lua e Lua Lua e Lua Lua e Lua e Lua Lua Feminina De Olhar Eu Não Me Canso De Olhar Eu Não Me Canso Quando O Fogo É Lunar O Sol Também É Manso Satélite da terra Clareia em descanse Ninguém vem fazer guerra É lua, é sol, romance Lua e sol Sol e lua Lua e sol Meu e tua Lua e sol Bem querer Sol e lua Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você